Atenção Família Pop. Família Pop. Hoje uma nova etapa da empresa pop se inicia. Agora o DJ Adriano no máximo é New Generation. Sou eu. É New Generation. Então o ninho do águia pega fogo. A bicada meu águia. Bicada. Galha Pop. Agora faz o S e libera o play. Adriano no máximo. Deixa comigo. Adriano no máximo. Tô aqui. É agora. Agora. Super. Super. Pop. Manda. Se desce duas caras recebem o nosso Super Pop Live. É New Generation meu amor. Eu te dei o meu amor. E você desprezou. Fez eu ficar Sem pensar, sem direção Será que isso foi amor? Diz pra mim, não minta Sigo então, sem saber Sofro sim, sem você Porque me enganou Eu só quis te amar Tenha todo o meu coração Não vá Com a supernave de Tomeço Eu vou curtir Com o DJ Robson Que DJ mei Hoje, hoje curti Super pop 3D Tornado 3D Tornado 3D Hoje é noite e promete Meu acara segura Sabe aquele dia que você só foi O pop Dos meus olhos vermelhos O grito 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 Adriano no máximo Agora é pop O grito Hey DJ Realmente o som aí Adriano Pra ver se encontro O meu amor Que fugiu de mim E esse amor imortal Eu não consigo esquecer Que tu difere por dentro E dói Aquecendo as batidas daqui a pouquinho É o amor A gente vai gravar o nosso set só de marcantes Declaração de amor Pra galera curtir hoje aqui Esse som que O nosso super pop na quadra do Leão DJ Nenê DJ Nenê O talento dado por Deus Sabe aquele dia que você se foi Os olhos Dos meus olhos vermelhos Uma lágrima caiu Hey DJ Realmente o som aí Pra ver se encontro O meu amor Que fugiu de mim E esse amor E esse amor imortal Eu não consigo esquecer Que tu difere por dentro É uma viagem sensacional Hoje nesse super pop família Vamos lá família New Generation New Generation New Generation Quem sabe um dia Eu faça uma canção Que me conforte Por não ter você aqui Uma melodia Que traz você pra mim Como os sonhos que eu tenho com você Torre ou me Anota não sei dizer Quem represente A força dessa paixão Meu amor Meu anjo do amor Meu super herói Quem nunca vive Um amor de ilusão Se você achar essa canção Que me leve a você Te peço cuidar de mim E não deixe eu fugir Eu preciso de amor O pop Resistir a dor Da tua ausência O veneno Que o teu beijo deixou Não vou suportar Faço loucuras Por você Menina Tua boca Me alucina O teu olhar Me faz sonhar Acordado Me abraça E diz Que está comigo Não vou acordar Céu e as estrelas Brilham por você Na noite fria Pensando em você Assim como as nuvens Meus olhos vão fazer Se você se for Então vai te ver Te ver Por você Pronto e treo A mulher É terrível Perceber Que se vai E vai ficar Essa dor Em mim que me apaixonei Por toda essa ilusão Será que um dia Tu serás Jodinho Só pra mim Só pra mim Muitas coisas Do passado Com o tempo Se transformam Em rancor Não consigo entender O fim desse nosso amor O que fazer Se tudo Em mim É dor É dor Onde estás Tu tem Eu te peço Os nossos amigos Da SOS Seguranças Estão aqui trabalhando Hoje Fazendo a nossa segurança Muito obrigado A vocês pelo carinho A gente deseja Uma ótima noite De trabalho Pra todas vocês Muito obrigado Viva a segurança Aonde estás Valeu Mas tu tem Eu te peço Por favor Por favor Que me queira Para ti Eu só tenho Meu coração Será que um dia Tu serás Jodinho Só pra mim Só pra mim Banda Swing para esse O swing mais gostoso Do Brasil Sou começando Pop Para o meu Acara Onde estás Tu tem Eu te peço Eu te peço Por favor Por favor Eu te peço Por favor Só pra mim Só pra mim Só pra mim O meu parceiro Edmilson O nosso garçom Oficial do Super Pop Valeu Edmilson Um abraço Edmilson O Pop Foi bom te amar Não consigo esquecer Os beijos Seus Tão noite de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar E aí? Assim dá demais Família Pop Chegando e a gente aquecendo as batidas Nunca pensei que pudesse existir Hoje eu vou Sentimento tão forte Vamos fazer o bom do águia Aqui na cidade do Acara Não me deixou Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Você nem pensou De provar todo aquele amor Que eu tinha uma formação Com a esponha 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 Super Pop Super Super Anda Vem pro Nino, vem pro Nino DJ Adriano Eu adoro quando toca em mim E a forma que me faz sorrir Seu beijo doce me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você e te perdi O nosso amigo Gabriel já venderam seus bombons ali, Donoca Ele tá vendendo Jujuba, tá vendendo Mita Ele tá vendendo House Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar O nosso amor é tão lindo, é tão bom Meu amor, segurei minha mão Meu amor, tenho as estrelas do céu Meu amor, quero lhe entregar Estávamos sábado em Tomeu Sul No domingo Concórdia do Pará E hoje, segunda-feira, a gente chega Nessa cidade linda e maravilhosa Que é a nossa cidade do Acará E a população do Acaraense Vai chegando, vai chegando E a gente aquecendo as batidas aqui no Pop Daquele jeito que você gosta e dá valor Ei, primulão! Eu não sou Felipe Hoje o sol nasceu mais cedo Achou que a lua o deixou Ficou escondido o dia inteiro tão só Logo em seguida o tempo se fechou Com chuva de dor E agora? A lua nem brilhou essa noite Parece até que ela perdeu sua cor Tô na varanda, tô com saudade Eu penso em você Queria tanto te abraçar E afogar, tô Que música líder! Estou como a lua Querendo mais um beijo Me sinto como o sol Escondido em segredos As noites tão frias Não me acostumei Longe de você Você me faz também Ei, 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 ei Adriano, no máximo Sinfonia do Pop Quando você chega do meu lado O meu corpo se arrepia Eu sou louca por você Suas penas são de fogo Salto o grito É slag, eu tô agindo E aqui no Super Pop Com DJ Alice e Juninho Pop Toda a família vai metralhar Juninho, o águia dá um grito Aponta os dedinhos para... E a risadinha vai! DJ Adriano Meu Super Pop E eu vou chegando de um pouquinho Esperando o Juninho Pra subir e metralhar DJ Alice e Celia Daqui a pouquinho chega o nosso mito, Juninho Davi, Sunjinha, Apolo E o Adriano, Jaqueline Super Super Pop E eu tô na metralhar E junta com a família Que chegou pra ajudar Vamos dançando no Pop Ela vai descendo até o chão Ouvindo o som do J.C. e o campeão J.C. e o campeão Dançando Ela vai descendo até o chão Ouvindo o som do J.C. e o campeão É o campeão J.C. e o campeão O pop O pop Olha meu amor, eu tô passando mal Do jeito que rebola eu nunca vi igual O nome dela O nome dela Não me pergunte Quando ela passa Todo mundo curte Quando ela chega Segue-me de foto do G3 De Dizalex De um meu amigo Té Bajara Veio também Té Bajara Também não sei Escabos personalizados É com ele O do J.C. E tenha plegues Ao nisso Ao P.O.D. Vou evitar Qualquer coisa Eu vou traçar Avisa que o pop começou Sereína Qual é o teu som, meu amor? Top live É nós no mega É nós no mega É nós É no pop O pop É o pop Liberou A última bombeta Jogue com a gente Meu parceiro O Devin Um abraço O Devin Ele tá dando Bicara no pop Vamos girar O dedinho Vamos girar Vamos girar O dedinho Vamos girar Gira Gira é 360 Gira Gira é 360 Só no xingado vai Com o Edilson Só no caveado vai Com o Edilson Nessa saia aqui O volume bem reduzido Hoje É o mega príncipe Preparando O nosso super pop Vai começar E vai girando Vai girando Vai girando Vai girando Vai girando Meu DJ Gira meu DJ Gira meu DJ Gira 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 1, 2, 3 Gira Ela quer Ela dá Ela quer Ela quer Ela quer Ela quer Ela quer Beijinho na bochecha Beijinho na bochecha Beijinho na bochecha Vem pra cá Olha aí Olha aí Caqueado no xingado Caqueado no xingado Caqueado no xingado Ai O pop no acara Cheguei Acelera E acelerada E acelerada Avisa que o pop chegou Super pop Explode o bagulho Explode Listen to me now Super pop Listen to me now Listen to me now Eita manjara Listen to me now O pop é o pop Mano Novo super pop live Adriano agora é pop A Raquel e a Stephanie Estão aqui com a gente Direto de coração Um abraço pra vocês Estou gostando do nosso pop E elas falaram assim Pro Adriano É pra tocar no paredão 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 Já ficando o jeito O esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça Ai meu Deus Como é bom Você me dá louca Tomando a batida O caqueado na batida Joga 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 Me separei porra Estou solteiro agora Estou solteiro agora Eu sou solteiro agora DJ do baile Eu vou sentar Vou sentar Vou sentar Vou sentar Vou sentar E vai ser Nuno Vai ser Nuno Vai ser Nuno Vai ser Nuno Sida 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 Um Só vou te pedir Eu só Só vou te pedir Vé ser Nuno Eu só solto a putaria nessa porra Libera aí, pera aí Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo tudo, treme, 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 treme Treme, treme, treme Pega, 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 pega no meu pão Pega, 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 pega no meu pão Pega, pega, pega meu garoto Baba ele tudo, pega meu garoto Baba ele tudo, bala ele tudo E o Generation Super Pop Live Viviane Batidão, Júnior Vigão E DJ Betinho Isabelece Doce pra mim, vai Eu te quero isso é lógico O instinto nos conquistou Eu não quero me controlar Se eu começo não vou mais parar Será que isso é assim ou não? A verdade vale em coração Não, não quero me controlar Já sabemos onde vai dar Um abraço apertado Beijo no voo Ei primo tabaco Nos leva a outra Direto aqui da cidade do Acará Roupa Tipo, aqui tu tá no pop Um abraço apertado Beijo na boca Então uma coisa nos leva a outra Você vem comigo Eu tiro sua Adriano É a Super Hot E trança Sentimento de verdade Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele carinho A nossa equipe de segurança Não ligue pro que SOS O melhor que tá tendo Vamos conquistar E toda a nossa equipe de segurança Muito obrigado Pelo carinho Pela parceria Vem gente Manda pro caralho Muito obrigado Beijo na orelha O sangue ferve na veia Pela última vez eu vou te falar Vou te amar Vou te amar Vem Vem pro pop Super Hot Me encontrou Daquele jeito E eu te olho Equipe de fotos G3 A nossa equipe de fotos G3 fechado Com a nossa empresa Super Pop Live Tá fechado com o Adriano No máximo Também sem dúvida alguma E a gente Claro É a parceria que deu certo Muito obrigado De coração Equipe De fotos G3 Fala aí Gabrião Joga comigo aqui Gabriel Rapidão Rapazão Não vou deixar Ninguém te roubar No meu abraço É o seu lugar Grande passate moral tem O som dos moleques doidos Quem detona? E de Sassá, Moral e Cleocinho Físico e Dieguinho Não vou deixar Ninguém te roubar No meu abraço É o seu lugar Grande passate moral tem O som dos moleques doidos De Sassá, Moral e Cleocinho Físico e Dieguinho Vivian e Batidão É DJ Melo Um exemplo de DJ Um abraço Viu tudo carinho Meu parceiro Daniel Betinho Ele tá aqui com a gente Um abraço Daniel Obrigado menino Te escolhi Vai ser a minha vida Viu a noite A noite mais bonita Com cheiro de amor Um beijo bom O toque mais suave Você tem a chave Do meu coração Do meu coração Não vou deixar Ninguém te roubar No meu abraço É o seu lugar Grande passate Hoje nessa segunda-feira Aqui na nossa cidade do Acara Moleque doido O nosso super pop Maral e Cleocinho Detonando, detonando, detonando Super pop Até ali meu pop Super pop Som Daqui a pouquinho tem Davidson Tem Juninho Tem Gia Pop Me diz como fazemos Se eu te desejo E tu também Faz um tempo Quero provar Digo o que fazer Me agarra por trás Me pega de jeito Pinho pra ti O combo perfeito Que Ei Ei O pop Eu não quero te envolver O que eu faço É demais pra você Vou te enlouquecer Um abraço Pra você também Primo Léo Sempre com a gente Nemo Eu não quero te envolver O que eu faço É demais pra você Eu vou te enlouquecer E você vai ver Valdir Um abraço DJ Valdino Toma um junto Viu paizão Mas aquele jeito Você é o Duda Sempre que eu te vejo Vai DJ Zezinho Produção A mostra que o pop É o pop É o pop Valdino Já Galera Galera Eu vou pro rock É o pop É o pop Bandida Segura esse caqueado Abre que eu tô passando Segura esse caqueado Abre que eu tô passando Eu só te ensino uma vez Já cheguei representando Eu só te ensino uma vez Já cheguei representando Vem no hit Tiktok Tiktok Os nossos amigos Gerardo Furioso Pancadão Também Aquele grande abraço Pra vocês Meus amigos Também Lá na carreta Turbinada Um abraço Muito obrigado Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, amado Rabo Ai, 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 ai Hoje eu vou ficar chapado Ai, 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 ai O Dodóca ele é bravo Ai, 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 ai Parelão tá desviado Ai, ai Ô pop O que é moleque O bravo tá aí O bravo chegou Você só vai tocar Hoje tu vai endoidar É o Valdino Tem um brilho O bravo chegou E mandou perguntar O que eu vou aprontar Vai ser, vai ser, vai ser, amado O bravo Ai, 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 ai Hoje eu vou ficar chapado Ai, 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 ai O Gabriel e ele é bravo Ai, ai Morabiel Detuna Acelera aí, acelera aí Movimento 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 Lá vai, fomo Entre tempos e fiela Conhece a sua lei Entre tempos e fiela Conhece a sua lei O indino O indino Tipo É a tropa do menino DJ Rileson O único O único Daqui a pouquinho a gente vai gravar um set de marcantes Prepara o teu coração, viu? Só começando Aquecendo as batilhas aqui no pop Agora Gira Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso E essa novinha vai nascer Novel Movimentando Movimentando É DJ Melri Essa é DJ Melri Produzindo o salsãozão A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A guia de fogo Faz o S Movimentando Movimentando Adriano Ai, 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 ai Um abraço Um abraço pra você e todo carinho Meu parceiro Todo águia Um abraço pra você e todo carinho Que custa os sete do Adriano no máximo Um abraço pra você e todo águia E de toda empresa super pop Do seu amigo Gabriel Faz o S Faz o S E tomo junto O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Pra cima Puxa do jeito, mano Apaga a luz Apaga a luz Começou pra carinho E o grafão porra Tu tá no pop É o pop New Generous New É a música do LG. O Adriano pega ele e bota pra ralar. Seio de produção. Olha o Pac-Man, olha o Super Mario. Grita, meu lugar! Olha o Pac-Man, olha o Super Mario. Olha o Pac-Man, olha o Super Mario. Olha o Pac-Man! Olha o Pac-Man, olha o Super Mario. Olha o Pac-Man, o Super Mario, o Pac-Man, o Super Mario, o Pac-Man. Chama, chama! Faz o caqueado da Pantera, cor de rosa. Faz o caqueado da Pantera. Cheguei! DJ Índia é o bravo, porra! DJ Adriano, que comanda a Pantera, cor de rosa. Adriano, o Máximo, que comanda a Pantera, cor de rosa. Toma! E abraço, amigo, todo carinho, meu parceiro, Biano. Toma! O Biano do Comércio! Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Esse é o caqueado. Direto aqui no Super Pop! Esse é o caqueado. Manda aquele abraço, amigo, todo carinho, meu parceiro, Biano do Comércio. Era cor de rosa. Um abraço pra você, Doutrina, o Máximo, aqui no Super Pop. Obrigado, Biano! Do todo o estado do Pará, é ele mesmo, o Gil Brabo. E a Dinho ensina essa dança. gira, vai! Tu mais vai fazendo caqueado, 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 caqueado! Pop! Novo Super Pop Live. Vai safada, vai safada, vai safada, vai safada, vai, vai, vai! 25 é Natal, 31 é ano novo, 25 é Natal, 31 é ano novo. O pop é o pop Prepara tua noite hoje Prepara tuas emoções Todo mundo falou Que nosso amor Era frágil demais Próximo sábado o nosso super pop Chegando lá no centro Novo Maranhão Dia 25 é Maranhão Saudades de Godofreno Viana Tô brincando E sento tudo Eu digo é você E olha o tempo que chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre só eu e tu Calando a boca do mundo E olha o tempo que chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Chama-no Manu Adriano Com a merda eu pego a boca e vou Tentando Abrava o balão começou Eu te cantinho Ela me chamou Pro beco Safada Já Alô Nildo É no máximo No máximo Valeu manino Diz Essa é a tropa dos Raul Onde dos cartão clonado Aqui no Acará No pop Adriano É que o moleque é foda Enjoado Jira tá em crise Mas na idade Passado O modelo tá reta Dispassado Tô tanto de dia Já tá tudo Paga É que o moleque É forte É pitado Paga Paga Chega o Davison Junto com o Gia Polo E o nosso Mito Juninho E aí Bob E aí Bob E aí Bob E aí Bob É loucuro Bob Tá ok Tá gostosa Então joga Vem que vem Outra vez Senta pro chefão Eu sou do rock Do Adriano E tá na pressão Tava querendo o reverso Toma 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 A gente tá só começando Viu Gabriel Começando a noitada No pop Vou falar agora Vê se não bate biela Os dez mandamentos Que tem dentro da favela O primeiro mandamento É não fagoetar Fagoete da favela Não pode morar Toma 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 O teu DJ Pedi Adriano, aceita meu amor Quero acordar desse pesadelo Acreditar que estamos bem E que a saudade é passageiro Dez horas a gente grava aquele set Viu, Dodoga Na malebolese O nosso super pop Hoje aqui na quadra do Leandro A querida cidade do Acará E a gente aqui fazendo Essa festa pra vocês Com toda a mãe e carinha Proporcionando um evento maravilhoso Com muitas emoções Na nova geração New generation, vai Adriano A cidade escureceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu Aguarde o aniversário da empresa pop Dia 16 de dezembro Super pop live Ela está de volta mais uma vez Manda os bloggers Vai Na batida Na batida Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amor e se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Você vai comigo, não vai amor? Ah, se vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluco Aquele abraço Aquele abraço Meio todo carinho De nossos amigos A nossa família pop Da página oficial Da nossa empresa super pop Live Aquele abraço Pra vocês aí Família pop Pop Live Live E se joga com quem vai ficar Pelo amor de Deus Me fale Pelo amor de Deus Me fale Que se você quiser voltar Pra somar Como mais um É dois Quero uma máquina Do tempo Resertar nossos momentos Pra sempre eu e você Giro O nosso amigo Tapaya Vendendo o melhor churrasco Nessa cidade do Acara Um abraço Tapaya É só uma botada Na botada Ai A botada Na novinha Uma botada É só uma botada Na novinha Uma botada É só uma botada Giro, põe a luzinha Pra cima e grita Hey Oh Hey Oh Hey Oh Hey Lá vai fogo O papo É o papo É o papo É o papo Hey Super Papo Super Papo A gente desejando uma ótima noite Pra nossa família pop Que já vai marcando presença hoje Aqui na quadra do Leandro E a gente só aquecendo pro show do Águia Daqui a pouco ele chega o Davidson O Juninho Minto E o Gia Polo pra detonar aqui no pop Vai! Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que... Um abraço, meio do Caribe, parceiro DJ Hilton, considerado um abraço pra você, Maninho Um abraço, Isaac Sincero sim, vou também um abraço pra você Felipe Moraes, um abraço Felipe Já que decidiu Vai ter que aguentar Caio César também Rodrigo Rex, um abraço pra você O Juninho Ligadinho com a gente também O nosso amigo Anderson Andréia Pinguim Tá todo mundo ligadinho aqui na nossa página Do nosso super pop Prefiro ser puta do que voltar Amara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e escondi você sonhou no eval Que faça o moço contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Olha o meu promotor César aí Tudo e a serpente Ô César, um abraço pra você Ontem ele estava com a gente E hoje a gente manda aquele grande abraço pra você Meu promotor César César promoções, obrigado, mano Super pop Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente O meu parceiro Renate Boy Ele é a sua primeira dama, a Elisandro Um abraço pra você, ajudou do carinho Toque do pop Ir embora também é prova de amor É new generation, é super pop Cadrindo agora é pop, família Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e escondi você sonhou no eval Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar o aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar o aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Super, super pop